Olá pessoal, tudo bem com vocês? Até eu pintou aqui mais uma vez E hoje eu vou fazer aqui um vídeo mostrando aqui Esse trabalho que a gente está fazendo E... É para deixar igualzinho como está aqui o projeto pessoal Será que vamos conseguir? Olha o tamanho da casa aí, ó Vou mostrar um pouquinho da casa aqui para vocês, certo? E já vai deixando aquele like aí, comenta, compartilha Tá certo? E acompanha o vídeo até o final Deixa eu virar a câmera Olha Aqui é a casa Se você observar ali direitinho, aí no começo do vídeo aí Tá mostrando a parede ali, ó Em cima Aqui Que vai ter essas pedras Só que isso aí não é com a gente, não Isso é a parte do pedreiro Agora a maioria da parte aqui das paredes aqui Vai ser pintura, textura E a gente tem que deixar essa casa aqui do jeito que o projeto mostra, né? A gente já começou a me maçar por aqui, ó Aplicar a massa corrida Tem um bocado de massa aqui ainda Ali é a sala Ali é a sala Aqui vai ser a cozinha Olha que área grande aqui, ó Aí essa parte aqui que não foi dado selador ainda Vai ser tudo revestimento No porcelanato Ali já é a parte externa Aqui é a piscina Aqui é a garagem Aí começaram a colocar aqui as pedras Tem um vídeo aí mostrando aí que foi colocado as pedras Depois teve que retirar Pensa na complicação E aqui, ó Essa parede aqui Ainda vai ser definida Se vai ser massa Ou se vai ser Pedra também Bora por ali É grande a casa, viu? Aqui vai ser revestimento Mas aqui tem a dispensa Que já é Massa corrida Temos outro compartimento aqui Eu não sei o que vai ser aqui Parece que é a área de serviço Temos aqui o quarto aqui, né? Da empregada Já tá emmaçado também Todos os tetos já tá emmaçado Já a gente tem poucos dias aqui Em duas semanas de trabalho Já tá tudo emmaçado aí, ó Essas paredes já tá com duas De mão de massa Só que depois a gente só vai lixar Depois que começar a botar O porcelanado Temos aqui outro quarto aqui, ó Essa parte aqui vai ser revestida de textura Aqui de lado também Vai ter aqui um jardim Aqui é outro jardim Aqui nós temos uma suíte aqui, ó Tudo emmaçado Essa parte aqui que tá faltando emmaçado Vai ser a massa acrílica Aqui vai ter uma divisória de hibrido Uma porta Então essa parte aqui como Já tá pronta Aí a gente vai deixando já Com a segunda mão De demão Segunda mão de massa, né? Olha, toda a parte branca Que você tá vendo aí Ela tá sendo Finalizada já com a segunda demão Tem um corredor aqui também Já tá emmaçado Olha, ó O menino tá aqui pegado Aqui, ó Tá aplicando massa E aí? Chava Chafarraba Tá empegado ou não? Pegado Já é a segunda demão aí, né? É, terminando É isso aí Aí aqui tem A suíte master Que é essa maior aqui, ó Aqui vai ser o cruz E aqui vai ser o banheiro Olha o tamanho do banheiro Parece mais um quarto Muito grande, né? O teto também tá pronto Novamente aqui mostrando O master A suíte master E aqui a visão que tem É essa aqui, ó Então, pessoal O vídeo de hoje Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá certo? Comentem Compartilhem Fiquem todos com Deus E até a próxima, né? A missão aqui É deixar Essa casa Do jeito que tá ali O projeto Devagarzinho A gente consegue Com fé em Deus, né? Se você gostou do vídeo aí Já deixa teu like Comenta Compartilha E até a próxima Valeu E até a próxima